No olhar da nossa gente, a felicidade chegou Nosso povo tem fé e esperança, no sorriso de cada criança É, mas eu amo sim senhor Unidos para festejar, 60 anos, essa gente hospitaleira O povo é forte, tem valor e é capaz, irmãos tardes sempre faz a cultura verdadeira E agora vai comemorar, 60 anos, linda história